bom dia voltei e aí vamos preparado para o nosso segundo momento vamos começar por caligrafia, tá bom? Na nossa aula de caligrafia hoje nós vamos falar sobre sílabas com BL, CL, CL, DL, FL, GL, PL, TL e VL, tá? Então são as famílias também, elas têm o padrão silábico, porque elas fazem parte do nosso alfabeto, né? Então como são essas sílabas, essas famílias, esse padrão silábico? Então eu tenho caligrafia, sílabas com BL, CL e DL, fica BLÁ, BLÉ, BLI, BLÓ, BLU, CLÁ, CLÉ, CLI, CLÓ, CLU, GLÁ, GLÉ, GLI, GLÓ, BLU. E agora com FL, GL, GL, PL, TL e VL. FLÁ, FLÉ, FLI, FLÓ, FLU, GLÁ, GLÉ, GLI, GLÓ, GLU, PLÁ, PLÉ, PLI, PLÓ, PLU, CLÁ, CLÉ, CLI, CLÓ, CLU, LVLÁ, VLÉ, VLI, VLÓ, VU. É o padrão silábico dessas palavras. Então, no seu livrinho de caligrafia, você vai encontrar um textozinho falando sobre Por que as folhas mudam de cor no outono? No outono, nas regiões mais frias, o bosque é uma festa de cores. As plantas todas apresentam uma grande variedade de tons. Conforme os dias vão se tornando mais curto, a luz do calor do sol diminui sempre mais e as plantas reduzem pouco a pouco. Sua vitalidade. Não fabricam a clorofila e assim as folhas mudam de cor, desaparecendo o verde da clorofila e outras cores se evidenciam. O vermelho, o amarelo, o marrom. Depois as folhas morrem e descantam as plantas. Destacam das plantas. Há algumas plantas que morrem durante o inverno, mas sua semente, as suas raízes darão vida às novas plantas. Então, observe o quadro e pinte. De azul as palavras com PL. Então, todas as palavras que forem escritas com BL, você vai pintar de azul. De amarelo, as palavras com CL. De vermelho, as palavras com FL. De verde, as palavras com GL. De marrom, as palavras com PL. E de roxo, as palavras com TL. Próximo. Completa as palavras com CL, BL, FL, GL, PL ou TL. Aplauso. E aí, ó. Claridade. Aí vocês vão vendo, vão falando pra ver a palavra ter sentido. Tá ok? Próximo quesito diz, ordene as sílabas e forme palavras. Então, você lembrando que na caligrafia, você tem que escrever dentro da linhazinha verde. Tá certo? Capricho, porque aqui vai deixar sua letra mais bonita do que ela já é. Lembrando que G, P, Q, elas têm perninhas e o L, ela vai subir um pouco mais. Eu vou dar um exemplo aqui como é que eu vou escrever a primeira palavra, glacê. Então, como é que ela vai ficar? Então, quando vocês forem escrever, vocês têm que ter cuidado de glacê. Tá vendo que a perna do G e o L, ele sobe? Mas não posso passar das linhas, tá bom? Presta bastante atenção pra não errar. Até na escrita das palavras do quesito anterior. Se tiver dificuldade, pôr letra, encaixar com o pedacinho, com o encontro consonantal encaixar, procura essas palavras no dicionário. Tá bem? Capricho na letra. Agora, gente, vamos falar sobre produção de texto. Nesta unidade, nós vamos fazer, trabalhar o projeto Cápsula do Tempo. Mas, tia, o que é uma cápsula? Cápsula é como se fosse uma garrafa, um tubo. E lá, nós vamos guardar as memórias. Só que, nesse projeto Cápsula do Tempo, nós vamos falar sobre a Covid. Isso mesmo, vamos falar sobre a Covid. Tudo que passamos e o que aprendemos com essa doença. É o que nós vamos trabalhar na unidade de produção de texto. Então, nós vamos trabalhar o projeto Cápsula do Tempo. Então, para fazer essa Cápsula do Tempo, eu preciso informar a vocês um pouco sobre o que é essa doença chamada de Coronavírus. Então, Coronavírus, o que é? São vírus muito pequenos e simples. Os únicos seres que não tem nenhuma célula. Coronavírus é um tipo de vírus que possui as proteínas no formato de coroa. Então, a célula, essa célula que é a do Covid, ela parece uma coroa. E essa coroa, Corona, vem da palavra Coroa, que é de origem latim. Então, Corona quer dizer Coroa, e ela tem origem latim. Alguns fatos importantes sobre a Covid-19. Diz o seguinte. O vírus foi descoberto em dezembro de 2019. Por isso, ele é chamado de Covid-19. Porque é um vírus que foi descoberto no ano de 2019. O primeiro caso da doença surgiu na cidade de Wuhan, lá na China. Tá certo? O primeiro caso surgiu na China. Outro fato importante. A doença chegou e se espalhou. A doença se espalhou e chegou a outros países, né? A gente sabe que ela chegou e se espalhou. Ela começou na China, mas ela começou a se propagar, a ir pelo todo mundo. Olha outra curiosidade. O primeiro caso no Brasil foi confirmado no dia 26 de fevereiro de 2020, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Que foi um homem de 61 anos que chegou de uma viagem à Itália. Então, o primeiro caso surgido foi em Wuhan, na China. Depois, essa doença se espalhou e chegou a todos os outros países. O primeiro caso aqui no Brasil foi confirmado em fevereiro, no dia 26 de fevereiro, na cidade de São Paulo. Ele quem trouxe essa doença foi um homem de 61 anos que chegou de uma viagem à Itália. Ele estava fazendo uma viagem à Itália e quando ele voltou, ele já veio com essa doença. No dia 11 de março, a Organização Mundial da Saúde, que é a OMS, Organização Mundial de Saúde, declarou pandemia da Covid-19. Então, o caso foi aumentando tanto que ele decretou a pandemia do Covid-19. E o que é a pandemia que a gente ouve tanto falar? O que é uma pandemia? Pandemia é quando uma doença atinge muitas pessoas em vários países em pouco tempo. Então, foi o caso do Covid. Ela foi uma doença que chegou em Wuhan, que começou lá na China. E ela se propagou de uma forma que não teve controle. Muitos países, inclusive o nosso, ele está começando a controlar. Mas como ele foi uma coisa que pegou todo mundo ao mesmo tempo, atingiu várias pessoas em vários países ao mesmo tempo, então isso é chamado de pandemia. A partir do dia 12 de março, o Brasil adota critérios e medidas para conter o contágio da Covid-19. Então, antes que se propagasse, antes que se ficasse pior do que já está, o governo, né, dos seus estados, ele decretou, ele fez alguns critérios e medidas para se evitar ainda mais que esse vírus matasse tanta gente como ele matou, né? Então, os critérios foram os seguintes. O que é que ele fez? O critério, o isolamento, você se isolar, né? Ou a quarentena, que muita gente achou que quarentena viesse de 40, mas não é. A quarentena é de 14 dias, você fica isolado, principalmente se você teve o contágio com alguém doente. Então, você tem que ficar 14 dias isolado. E o distanciamento social, então, as pessoas se afastarem umas das outras. Não se afastarem, deixar de ser amigos, deixar de conversar, não. Deixarem de se ver, se de pegar, por quê? Ela é uma doença transmitida pela saliva, que a gente fala, mas a gente não sente. Mas soltamos gotículas de saliva, as mãos, porque a gente pega em tudo. Então, a gente, é a porta de entrada das doenças, tá certo? Então, ele quis logo fazer isso, se não tivesse feito isso. Morreu muita gente, muita gente contaminada. O Iaulida perdeu o controle. Então, ele fez umas medidas restritivas, quer dizer, mais fortes, né? Que foi o fechamento de escolas. Fechou desde o dia 18, né? Ou foi 12 ou 18 de março. Fechamento de escolas, universidades, comércio, cinemas, lojas e shoppings. Por quê? Ou ele fazia isso, ou a doença iria se propagar e não ia ter mais fim. Quer dizer, é uma doença que, por muitos e muitos, muito e muito tempo, nós vamos ainda andar de máscara e ter os cuidados. Uma coisa que era tão normal, tão corriqueira, né? Que a gente dizer, lava as mãos, lava as mãos. E agora, mais do que nunca, temos que lavar as mãos. Então, use máscaras, álcool em gel, lave bem as mãos. E se puder, fique em casa, né? Lavar as mãos com sabão, entre os dedos, frente e trás, os pulso, o dedão, as unhas contra as unhas. Tem muito cuidado. Outra coisa, agora o que é que vocês vão fazer? Tá aí, é só um pouco do que é a COVID. Então, no nosso projeto Cápsula do Tempo sobre a COVID, o que é que vocês vão fazer? Para fazer, para fazer a cápsula do tempo, siga as seguintes instruções. Primeiro, junte algumas coisas para lembrar esse período. O que é isso? Você vai juntar reportagem, vai juntar fotos, máscaras, tudo o que vocês puderem, que falem sobre artigos, que falem sobre o COVID. Pronto. Depois, escreva um texto relatando como você e sua família iniciaram o afastamento social. Então, você vai começar a juntar coisas, máscaras, não vai guardar o álcool em gel não, tá, gente? Mas pode usar máscara, guardar recortes, os desenhos. E aí, o que você vai fazer? Você vai escrever um texto relatando como você e sua família iniciaram o afastamento social. Como foi que vocês se afastaram? Como foi que vocês começaram a se isolar? Próximo passo. Guarde tudo o que produzir dentro de uma caixa. Pode ser uma caixa de sapato, uma caixa de chocolate, uma caixa de sabão, uma caixa. Uma caixa de qualquer caixinha. Ou uma pasta ou um envelope grande. Por que isso? Porque é uma cápsula do tempo. Você vai guardando todas essas informações. Vai fazendo essas atividades e vai guardando. Ou você bota dentro de uma caixa, ou você bota dentro de um saquinho, bota dentro de uma pasta, bota dentro do envelope. Por que? Mais pra frente, vocês vão poder falar o que aprenderam com essa doença, né? O que é que essa doença fez aqui no Brasil e no mundo? Quer dizer, é uma coisa que, uma doença que ela não vai se acabar. Ela já teve, já aconteceu há milhares de anos atrás e ela voltou. E ela, assim, ela vem cada vez mais forte, né? Pode surgir doenças decorrentes da Covid-19. Então, nesse projeto, Cápsula do Tempo, você vai, o tempo que a gente passou distante. Dizem, assim, que o ano de 2020, ele não existiu. Mas ele existiu, sim, que nós estamos aqui. Então, vocês vão guardar todas as informações para, no futuro, nós debatermos e ver o que mudou, o que não mudou, o que aprendemos. Tá bom, meus amores? Lembrando que amanhã, nosso encontro na nossa aula virtual será às 9 horas, porque vai dar tempo de vocês realizarem as suas tarefas. E no nosso encontro, tirarmos todas as dúvidas e fazer a correção coletiva. Tá bom? Beijos. E assim, e esses textos que vocês vão estar fazendo e colocando dentro desse envelope, nós vamos tirar um, escolher aquele melhor, né? Que vocês acham que foi o seu melhor texto, para a gente fazer o projeto Estante Mágica. Tá bom? Beijo, meus amores. E até amanhã. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.